Só nós dois é que sabemos O quanto nos queremos bem Só nós dois é que sabemos Só nós dois e mais ninguém Só nós dois compreendemos Este amor triste e profundo Quando o amor acontece Não pede licença ao mundo Anda, abraça-me, beija-me Encosta o teu peito ao meu Esquece o que vai na rua Vem ser minha, eu serei teu Que falem não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa Dentro da nossa porta Só nós dois compreendemos O calor dos nossos beijos Só nós dois é que sofremos As torturas e os desejos Vamos viver o presente Tal qual a vida nos dá O que reserva o futuro Só Deus sabe o que será Anda, abraça-me, beija-me Encosta o teu peito ao meu Encosta o teu peito ao meu Esquece o que vai na rua Vem ser minha, eu serei teu Que fala e não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa Dentro da nossa porta O nosso mundo começa Dentro da nossa porta Aplausos Aplausos